Boa tarde, meio dia e quinze, seja muito bem-vindo ao SBT e você, já estamos no finalzinho de fevereiro e hoje é um dia muito especial, além de ter a sua companhia aqui comigo todos os dias, eu quero falar de pessoas especiais, gente, olha, eu sei que você tem sempre uma pessoa especial aí perto de você na sua vida, um amigo querido, não é? Ou um profissional que trabalha com você todos os dias e como é gostoso quando a gente pode contar com pessoas especiais todos os dias pertinho da gente, não é? Aquela pessoa que está sempre com um sorriso no rosto, aquela pessoa que a gente olha e nunca te negou nada, ó, estou começando a ficar emocionada, eu estou emocionada por quê? Porque eu quero falar os meus parabéns para o nosso querido diretor de imagens, o Luizinho, é aniversário dele hoje, ele não está aqui porque ele está cortando o programa, se ele sair de lá o programa cai. Então Luizinho, um beijo para você, se eu continuar falando eu vou chorar. O Luizinho me emociona sim, porque o Luizinho é uma das melhores pessoas que eu conheci desde que eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, além de um profissional excelente, é aquele cara que resolve tudo, é aquele cara que nunca diz não para nada, como eu disse aqui, tudo que você pede para ele, cinco minutos depois, está ali. E não é só comigo que acontece isso não, viu? É com todo mundo. É aqui em São José do Rio Preto, ele é querido em Arasatuba, ele é querido em Prudente, aonde ele chega, ele é um profissional e uma pessoa muito querida. Então Luizinho, fica aqui o meu agradecimento por tudo que você faz todos os dias pela gente, tá? Estou tremendo aqui de nervoso, porque quando eu falo do coração assim, é gostoso demais, viu? Lu, o SBT Interior te adora, tá? Parabéns, seja muito feliz. Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje, gente. Bem-vindo, esse é o SBT e você. No programa de hoje, vamos saber como cuidar das suculentas, essa plantinha que conquistou corações. Também entender como funciona o nosso colesterol, qual é o bom e qual é o ruim. E também o melhor bolo de chocolate do nosso interior, o nosso reality de toda a terça-feira. Valendo! Uau, olha só, o programa de hoje tá bom demais, então você não pode perder de jeito nenhum. Antes de começar tudo isso, vamos saber os prêmios do SPCAP pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região, ó. Pra essa semana, no primeiro prêmio tem um Fiat Mobi Easy, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio mais um Onix Hat Joy e no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla. E ainda tem 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, no dia 4, às 10 horas. É uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado de contribuição custa só 10 reais e os prêmios estão muito bons, né? Então vale a pena você concorrer, tá bom? Ó, como você viu aí, né? Quando a gente falou no comecinho do programa. Colesterol, gente, colesterol é o seguinte, é aquele negócio, será que é bom? Será que é ruim? Quando a gente faz exame de sangue e não sai o HDL, o LDL e a gente faz aquela confusão danada, qual será que é o bom, qual será que é o ruim? Tem o colesterol que é bom, mas tem coisa que tem óleo que é boa pra gente comer, mas tem coisa que tem óleo que não é boa. A gente falou das castanhas ontem, né? E as castanhas são boas pro nosso organismo, mas tem que comer pouquinho. E aí, né? Como que a gente cuida do nosso colesterol? O doutor Fernando Brueto, cardiologista, tá aqui comigo hoje. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Tudo bem? Muito obrigado, Lira. É um prazer estar com você novamente. Prazer é nosso. Doutor, vamos explicar de uma vez por todas como é que funciona o nosso colesterol, por que é importante a gente cuidar. Primeiro de tudo, o que é o colesterol? O colesterol, ele é um tipo de gordura. E ele é um tipo de gordura que ele é transportado através do sangue. Certo. Pra que ele seja, imagina, a gordura ela não dissolve na água. Então, ela também não iria dissolver no sangue. Então, ele é transportado de uma forma especial. Pra que ele consiga chegar em todas as células. O colesterol, quando nós falamos colesterol, alguém pensa assim, mas é uma coisa ruim. Não, o colesterol é uma coisa muito boa. Ele é usado pra fabricação dos hormônios sexuais, pra fabricação das células. A membrana das células, de cada célula da pessoa, uma parte dela é feita do colesterol. Agora, nós temos várias partes do colesterol. O colesterol total, ele tem várias partes, mas tem duas partes que são importantes, que são as mais famosas, que é o colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim, que é um tipo de colesterol. E temos o HDL, que é o chamado colesterol bom. Por isso que saem os dois nos nossos exames. Exatamente. Lá, você vai reparar que sai o colesterol total e saem essas duas frações do colesterol. Esse LDL, você imagina aquele parte do fígado em direção e ganha circulação e vai em direção às artérias de todo o organismo. Veja, todos os órgãos têm que ser irrigados por sangue. Lá eles vão receber o açúcar, vão receber o oxigênio, vão receber todos aqueles elementos são essenciais. Então, vai chegar no cérebro, no coração, vai chegar nos rins. E quando esse LDL, esse tipo de gordura, ele chega na parede do vaso, aqui nós temos aqui um corte que mostra uma artéria. Como se fosse uma mangueira que tivesse sido cortada assim. Então, essa aqui seria a parede. Você imagina que esse LDL, ele começa a agir nessa porção mais dentro do vaso e ele tem a propriedade, ele pode ir impactando. Então, ele vai grudando, vai formando placas de colesterol que vão formar aquelas placas de gordura que é a aterosclerose. Onde a veia vai ficando densa. Onde a artéria vai ficando entupida. Isso com o passar do tempo, ele vai engrossando, engrossando, engrossando e pode formar uma placa de gordura, cheia de colesterol dentro, que pode entupir até todo esse cano. Olha! Então, você imagina que você tem esses caninhos, que são esses vasos, levando o sangue para o cérebro. Se ocorre um entupimento total ali dentro, você pode ter o quê? Um AVC, um derrame. Se isso acontece dentro do coração, você vai ter o quê? Um infarto. Então, o principal problema dessas placas é que, com o passar do tempo, elas vão ficando inflamadas. Esse colesterol chamado ruim, ele é um colesterol que, além de acumular, ele inflama o vaso. Ele inflama a artéria. E essa placa, ela fica inflamada. Então, você imagina que aqui está a artéria, o cano. Aqui está uma artéria saudável. Aqui é uma artéria saudável que não tem problema nenhum. E aqui está o colesterolzinho. Ele forma uma placa, digamos que forma uma placa nessa região e causa um entupimento. Essa placa fica inflamada pela ação do LDL. E com o passar do tempo, ela pode romper. Ela pode quebrar. E aí, ela expõe essa gordura para o sangue. Só que quando essa gordura entra em contato com o sangue, ela provoca uma trombose, que é a formulação de um coágulo. E aí, esse coágulo causa entupimento agudo, de repente, de toda a artéria. Podendo produzir o derrame no cérebro ou o infarto no coração. Agora, veja. Esse aqui é o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade. Esse aqui, ele faz o papel do transporte reverso do colesterol. Então, primeiro chegou o colesterol aqui, LDL, e acumulou e formou uma grande placa. Esse colesterol, ele é capaz de pegar, é como se ele fosse um coletor. Certo. Como se ele fizesse uma limpeza. Ele é capaz de pegar esse colesterol. Ruim. Esse colesterol ruim. Ele gruda nesse colesterol ruim. Ele vai carrear, ele vai transportar esse colesterol, que é ruim, até o fígado. Lá no fígado, ele vai ser captado pelo fígado. E lá, ele vai desprender e vai ser jogado dentro do intestino. Entendi. Então, se esse aqui faz... Por isso que é bom a gente aumentar sempre o colesterol bom. Exatamente. Se esse faz entupimento, se esse faz inflamação, se esse aumenta o risco de infarto e de derrame, se esse aqui estiver alto, ele faz o contrário. Perfeito. Ele diminui. Ele diminui a inflamação, ele diminui o tamanho das placas. Agora, quando tem um desbalanço entre esses dois, a pessoa tem um colesterol total que é alto. E o LDL está muito alto e o HDL abaixo, é uma situação totalmente desfavorável. Mas é muito importante que a pessoa consulte um médico, porque ele não avalia só a quantidade de colesterol. Ele também não avalia só a relação, se um está mais alto que o outro. Tem várias coisas. Por exemplo, pessoas que possuem um colesterol até normal, mas elas já estão, por algum motivo próprio daquela pessoa individual, elas já estão fabricando placas de colesterol. Ou seja, porque elas são diabéticas, ou porque tem pressão alta. Tudo isso pode influenciar na produção das placas. Então, tudo isso vai ser visto por quem? Pelo cardiologista, quando ele avalia e ele faz os exames complementares que vão diagnosticar qual é a situação de cada pessoa. E daqui a pouco a gente vai saber como cuidar, então. O que a gente deve comer, quais são os nossos cuidados para realmente aumentar esse colesterol bom aí e diminuir o ruim, né? Porque, ó, você viu que não é tão difícil assim e fácil de entender, doutor. Você foi muito didátil, ficou ótimo. Agora, eu quero mudar de assunto e te perguntar uma coisa. Você cuida de plantinha na sua casa, doutor? Eu vi que de coração o senhor entende. Agora, e de plantinha o senhor entende? Eu vou dizer para você que eu me lembrei que a única plantinha que eu tenho em casa, eu tenho uma gatinha pérsia. E você imagina que ela engole muito pelo, então ela precisa comer uma plantinha para poder eliminar aqueles pelos. É a única plantinha que eu tenho. Ela que cuida da plantinha. Mas agora que eu vi essas plantas, eu vou querer ter em casa. Eu vou ali mostrar a suculenta, porque a suculenta você vai gostar, porque ela é facinho de cuidar, doutor. E elas são lindas, né? Lindas, lindas. Resistentes. E é moda agora ter suculenta, viu? Fica a coisa mais linda. A gente já volta a conversar, doutor. Obrigada, viu? Eu vou falar agora com o Heitor Liporatti, que ele é biólogo e paisagista. Tudo bom, Heitor? Tudo bem. Bem-vindo. Um prazer estar aqui novamente, né? Ai, gente, eu nunca me canso em falar da suculenta, porque agora é moda, né? É uma paixão nacional. Teve que voltar, porque, gente, onde você olha agora tem suculenta. E a suculenta... A minha morreu. Morreu. A minha morreu. O que será que aconteceu? Eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Muita água. Muita água, pouco sol, muito escritório. Sim. A coitadinha não aguentou. E muito eu, né? Quem é que me aguenta todo dia ali, né? Essa voz, não dá. Bom, enfim, quem não é uma mira e consegue cuidar de uma suculenta, quem não conseguir cuidar de uma suculenta também, hein? Pelo amor de Deus, né, Heitor? Ó, mira. Ai, ai, ai. É o seguinte, o pessoal de casa, ele precisa ter em mente, pra ter uma suculenta bem saudável, três principais cuidados. A rega, que pode ser o que talvez você pecou, tá? Em relação a rega, basicamente, aí você vai precisar regar as suculentas de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. Mas tudo isso vai depender do local onde essa planta está. Se ela tá dentro de um escritório, ela vai exigir determinado cuidado. Se ela tá num ambiente aberto, seria outro tipo de cuidado. O outro fator é a luminosidade, tá? Então, a maioria das suculentas, 90% delas, elas necessitam de no mínimo de 4 ou 5 horas de sol, tá? Então, o pessoal precisa ter essa... Todo dia pôr ela lá. Todo dia pôr ela lá. Isso eu não fiz. Então, e o terceiro fator é o substrato, tá? O substrato, ele precisa ser um substrato bem drenante, tá? Porque ele não pode ser um substrato, uma terra muito argilosa. Essa daqui, por exemplo, ó, que tá no vidrinho transparente. Isso. Pra gente mostrar. Você pode ver que tem uma areia aqui no fundo. Então, é muito importante o pessoal de casa, quando compra um vasinho desse em um mercado, quando ela vai transplantar pra outro vaso, ela fazer uma mistura de um substrato de uma terra vegetal com areia grossa. Porque a areia grossa, ela vai conferir, né, uma granulometria maior pra esse substrato e vai fazer com que a água, quando você rega a planta, ela percorra com mais facilidade. Entendeu? Então, assim, são os três principais fatores. A rega, o substrato e a luminosidade. Perfeito. Se eu quiser juntar todas assim como você fez aqui, olha, nesse... Posso chamar de terráriozinho, né? Pode. Terrário. Ai, pesado. Ó, é que ele juntou uma, duas, três, quatro, cinco espécies, né? Isso. Uma, duas, três, quatro, cinco espécies. Tudo dentro de um só. Ela vai bem assim também? Aí eu compro ela separadinha e isso daqui eu posso fazer em casa? Isso. Hoje em dia os terrários estão muito na moda, né? Existem os terrários abertos, que seriam esses que a gente está mostrando pro pessoal e também existem os terrários fechados. Quando elas ficam bem juntinhas assim, elas costumam ficar até mais bonitas, né? Que elas competem por espaço, fica visualmente, fica bem mais cheio. Depois vocês puderem mostrar, tem uma ali na nossa mesa, ó, com várias, são bem bonitas. Isso. Então, assim, hoje o pessoal está fazendo bastante terrário, né? Até pra ganhar aí um dinheirinho, né? O pessoal, se você pode, por exemplo, né? Como você mostrou, um vidrinho. Nossa, esse é um vidrinho de extrato de tomate, um copinho, né? Você tem aqui... Olha que lindo. Você tem aqui uma taça também que você pode fazer. Uma taça de sorvete fica legal. E qual o valor médio de uma suculenta? Ela é baratinha? Ela é cara? Ó, hoje a gente encontra no mercado os potinhos menores, que vão sair aí na faixa de 3 a 4 reais. E existem suculentas aí de potes maiores. Esse aqui, por exemplo, você vai pagar aí numa faixa de 10 reais. Mesmo a mais cara ainda é barata, né? Mesmo a mais cara. A suculenta, ela é um cacto, Heitor? É, eu até trouxe aí. É importante você tocar nesse assunto. Muito bonitinho, olha, gente. Eu trouxe alguns cactos para mostrar para o pessoal de casa, porque todo cacto é uma suculenta. Mas nem toda suculenta é um cacto. Porque o que confere o nome de cacto geralmente são os espinhos. Então o pessoal de casa pode observar que esse aqui tem espinhos. Certo. Seria uma espécie de cacto. Aqui seria outra espécie de cacto. Ah, entendi. Então todo cacto também é uma suculenta. Porque ele tem reserva de água no caule dele. Por isso essa estrutura gordinha, né? Daí o nome suculenta. Muito bem, porque ela é bem suculenta. Então quem quiser ter uma em casa, dura bastante? Dura bastante, né? A febre nacional, no meu ponto de vista, é justamente por isso. Ela tem uma durabilidade, né? Ela é fácil de cultivo. É claro que dependendo da espécie, às vezes exige um pouco mais de cuidado. Mas a maioria tem um cultivo muito fácil, né? Que qualquer pessoa pode ter em casa. Você falou da água, a quantidade certa mesmo pra gente não ter erro? Ó, se for um terrário, por exemplo, o terrário ele não tem uma abertura. Então todo recipiente que não tem uma abertura, você vai ter que tomar cuidado pra você não molhar muito. Você pode pegar um copinho d'água e você molhar ela, não encharcar. Tá. Sempre molhar só superficialmente. Agora quando o vasinho tem furo, você pode molhar bem, porque como a rega é espaçada, ela é de 10 em 10 dias, um período grande, então quando você for molhar, você pode molhar ela bem. Porque o substrato vai ser ideal, então essa água vai escorrer bem. Muito bem. Então tá aí, gente. Olha, você que gosta de plantinhas, tá aí uma grande opção pra você ter. É muito bonitinha. Uma gracinha. São lindas. Tarde de ficar pegando, né? Pena que eu não consigo cuidar. Heitor, obrigado. Eu que agradeço. Valeu por ter vindo. Obrigado. Até a próxima, tá? Eu que agradeço. E gente, tá cuidando do colesterol? Eu vou sair do programa e já vou direto fazer um check-up. Muito bem, isso aí, muito bem. E gente, ter um sorriso bonito, uma boca saudável também é imprescindível, né? Cuidar de plantinha também, cuidar do colesterol também. Mas olha que legal, você agora pode contar com o dentista pra todos, viu? É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade e também um valor diferenciado pra todas as classes, principalmente você que tá meio apertado. Agora você falou, mira, não vou conseguir no dentista. Agora você vai sim, viu? Você não vai deixar o seu cartão de visitas em baixa, não. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais. Você não espera nem um minuto. Você chega lá, já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, 2664, pertinho da rodoviária. Mais informações, liga lá, 3231-1077, 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora a dentista é pra todos, tá? Vamos pra um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar um pouco mais sobre o colesterol, como é que a gente faz pra se cuidar e depois, lógico, tem bolo de chocolate pra gente. Já tô de volta e agora o recadinho é pra você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Vamos conferir os prêmios do SP Cap, gente. O primeiro prêmio tem um Fiat Mob Easy, no segundo prêmio um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, mais um Onix Hat Joy. No quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. E tem também 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior, domingo, dia 4. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. É só comprar o certificado de contribuição que é baratinho, custa 10 reais. E os prêmios estão bons essa semana, hein? Então vale a pena você concorrer a tudo isso. Boa sorte pra você, tá? E eu quero te mostrar os meus pezinhos. Ó, dá uma olhadinha. Esse daqui é uma graça, gente. Muito confortável. Meu slip-on é da Lesobis. Tem de várias cores. Várias cores. E olha, parece que eu tô com o pé no chão, viu? Realmente é muito confortável. A Lesobis fica no Rio Preto Shopping. E tá rolando lá uma promoção muito bacana. Se você comprar uma bota de cano longo, você ganha uma sapatilha. Hum, é isso mesmo. Minhas sapatilhas de lá são nota 10, viu? Então aproveite a promoção. Já se prepare aí, né? Pro inverno já compre sua bota e ganhe uma sapatilha. Passa lá, fica no Rio Preto Shopping, tá bom? E agora vamos voltar a falar do colesterol? Pois é, a gente já ficou sabendo aí o colesterol bom, o colesterol ruim. Então a gente vai saber agora dos diversos alimentos que eles estão presentes, não é, doutor? Porque vale a pena a gente se cuidar no dia a dia com o que a gente come também, pensando já no colesterol, não é? Por isso, nós gravamos uma matéria pra explicar direitinho isso pra você. Entre as gôndolas no supermercado, as opções são variadas. Frutas, guloseimas, carnes. Mas quando o assunto é colesterol, algumas pegadinhas podem te confundir. Normalmente, quando as pessoas vêm ao supermercado em busca de alimentos ricos em colesterol bom, HDL, elas procuram abacate, azeite, castanhas, que são realmente os alimentos ricos em colesterol bom, que vão ajudar a saúde, proteger o coração, mas também acabam tendo escolhas inequívocas relacionadas à escolha de margarinas, as margarinas suplementadas com fitoesteróis, que aí já entra um jogo de, talvez, de marketing ou da indústria, que é uma escolha realmente equívoca. Não é rico em colesterol bom, não ajuda a saúde. Para evitar a confusão e te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, a Bárbara separou os alimentos que contêm mais colesterol bom e os alimentos que contêm mais colesterol ruim. Então, aqui eu separei para vocês alguns alimentos que vão ajudar no controle do colesterol, aumentando as taxas de HDL, que é o colesterol bom. Então, aqui nós temos os ovos. Então, os ovos foram, por anos, considerados prejudiciais para o controle do colesterol. E hoje as pesquisas vêm demonstrando que um consumo adequado, um consumo equilibrado dos ovos, tem muitos benefícios para o controle do colesterol, prevenção da demência, Alzheimer. Aqui o azeite, ele é uma excelente fonte de ômega 3, que é importante também para essa saúde cardiovascular. Tem os alimentos anti-inflamatórios, como o açafrão, como o alho, que são interessantes de estar no dia a dia. O alho nas preparações, o açafrão depois da preparação é interessante polvilhar em cima do almoço, do arroz. É interessante estar usando sempre. Algumas fontes de gorduras, como o abacate, o óleo de coco, que é interessante usar de uma forma equilibrada. E tem os alimentos fontes de fibras, como a aveia, a chia, a linhaça, que são interessantes para controlar a absorção do colesterol no nosso corpo. Outro alimento fantástico aqui são as castanhas. As castanhas do Pará, as nozes, que são ricas em selênio. O selênio é um excelente mineral antioxidante. E a função dele é prevenir que se formem as placas de colesterol, de ateroma, dentro das artérias das veias. Então é um alimento que pode ser usado também no dia a dia. Outro alimento aqui são a berinjela, as frutas, verduras e legumes aqui, simbolizados através desse legume da berinjela. É interessante também estar consumindo sempre. Sobre o colesterol ruim, a gente ressaltar alguns alimentos que vão favorecer o aumento do LDL e as possíveis doenças cardíacas. São alguns alimentos industrializados, ultraprocessados, com gordura vegetal hidrogenada, gordura trans. Então é importante a leitura dos rótulos, ver se esse alimento tem essa gordura vegetal hidrogenada. E também alguns alimentos, como as margarinas. É interessante reduzir esse consumo e principalmente substituir. Então essas são as dicas para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento sobre o que controla e o que pode vir a descontrolar o colesterol. Espero ter ajudado vocês, que vocês possam ir ao mercado com mais segurança e com mais conhecimento. Muito bom, é isso aí. Muito obrigada por ter gravado com a gente. E é isso mesmo, ir ao supermercado com mais segurança e com mais conhecimento. Essa frase é ótima, porque a gente não pode ir no supermercado com fome, não pode ir lá no supermercado querer pegar as coisas rápido, as coisas mais práticas, né? A gente vai sempre na bolacha, a gente vai sempre nos enlatados, a gente vai sempre onde não pode, né, doutor? Então já é uma boa dica. Agora, doutor, quem tem o colesterol alto, tem algum sintoma isso? Então, a questão dos sintomas. A maioria das pessoas que tem colesterol alto, elas não terão nenhum sintoma. É lógico que existem casos que são mais graves, com colesterol muito elevado e as pessoas podem apresentar alguns sintomas. Como aquelas manchas logo abaixo dos olhos, aquelas manchas esbranquiçadas, que parecem uma gordura. Tá, mas é raro isso? Isso é uma coisa mais incomum, mais naquelas deslipidemias que são familiares, com colesterol muito elevado. Mas é interessante, nós não falamos dos valores, né? Ah, é verdade. Então, os valores, eles foram modificados recentemente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela reduziu o ponto de corte para colesterol elevado, que antes era 200, e passou a ser 190. Então, tem que ficar ligado nisso também. Agora, o colesterol total máximo é 190. Em relação ao colesterol protetor, não existe um valor máximo. Quanto maior, melhor. O homem, no indivíduo do sexo masculino, acima de 40. Para as mulheres, acima de 50. As mulheres, naturalmente, elas têm mais colesterol protetor que os homens, o que confere proteção para elas em relação aos homens. Pelo menos alguma coisa, né, doutor? Que a mulher vive mais que o homem. A mulher vive 7 anos mais que o homem. Ai, que beleza. Elas têm menos doença cardiovascular, a chance delas infartarem é menor. É lógico, quando elas infartam é mais grave. Mas a chance é menor. Elas são protegidas pelos hormônios femininos. Ah, que bom. E elas têm HDL mais alto. O HDL maior que 40 para o homem e maior que 50 para a mulher. Uma mulher com HDL baixo preocupa bastante. Qualquer pessoa com colesterol ou HDL baixo é preocupante. E não é fácil aumentar esse HDL. Você viu, ela falou muito bem dos alimentos, né, que aumentam o HDL, o azeite, comendo todas as castanhas. Mas, na prática, clínica, é difícil aumentar o HDL. Vale a pena consumir esses alimentos e vale muito a pena o exercício físico. Boa. E não basta ser pouco exercício físico. Tem que ser uma caminhada daquelas mais prolongadas para conseguir aumentar um pouco esse colesterol protetor. Tem algumas pessoas que têm já uma produção desse colesterol protetor. Elas nascem com um defeito na produção do colesterol protetor. Então, elas, por mais que elas façam, por mais que elas façam exercício, por mais que elas usem esses alimentos, elas, mesmo assim, ainda mantêm esse colesterol HDL baixo. E, às vezes, pode ser difícil aumentar. E nós não temos uma medicação que funcione para aumentar esse HDL como nós gostaríamos. Já o LDL, que é o colesterol ruim, ele também tem pontos de corte. O normal do LDL é que ele seja abaixo de 130. Mas isso vai depender muito da avaliação. Por isso que é importante, o telespectador que está ouvindo, que é necessário que se faça uma consulta com o médico. Olha lá. Ele vai consultar um clínico, ele poderá consultar um cardiologista. No próprio exame de sangue já consegue detectar, né, doutor? Mas aí, a decisão sobre o que fazer com aquele exame de sangue, se vai dar um remédio para baixar o colesterol, ou se vai somente recomendar dieta e exercícios físicos, depende muito da pessoa. Por exemplo, o LDL, ele tem vários pontos de corte. Para uma pessoa que não tem risco nenhum, uma moça jovem, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem colesterol, se o LDL dela ficar abaixo de 130, está ok. Agora, numa pessoa que tem um risco maior, ela já tem que ficar abaixo de 100. Agora, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que já teve um infarto do coração, ou já teve um derrame, esse LDL vai ser mantido abaixo de 50. Por isso que cada um é cada um, né, doutor? Exatamente. Precisa procurar um médico, fazer seu exame direitinho e cuidar do seu colesterol e do seu coração, acima de tudo, tá? Porque mais de 70 milhões de brasileiros têm o colesterol alto, isso é um número alto mesmo. Doutor Fernando, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui, querido. Eu é que agradeço, é um prazer. Comigo agora, o nosso bolo de chocolate. Opa! É, nosso reality, começa agora, gente, mais uma etapa, né? E a gente está cada vez mais perto de saber quem fará o melhor, né? Quem vai ser o melhor. Vamos lá, vamos começar. No episódio anterior, a Jéssica soube combinar muito bem o ingrediente surpresa e garantiu sua vaga na semifinal. Que bom, que bom, estado de euforia total. Direto do Senac São José do Rio Preto, vamos para o sorteio das duplas que participarão da semifinal do melhor bolo de chocolate do nosso interior. E começamos agora a segunda fase do nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Em primeiro lugar, eu quero dar aqui os meus parabéns ao Lucas, à Patrícia, à Jéssica e à Priscila, que chegaram até aqui fazendo seus bolos deliciosos. Meus parabéns. E agora a gente vai conhecer, através do sorteio, a dupla que fará o embate de hoje. Vai batalhar hoje, Priscila? O Lucas. Só para mostrar que vocês também estão aqui na minha caixinha. A Patrícia, que vai batalhar com a Jéssica. Vocês duas meninas podem ir para casa, a gente se vê no próximo duelo, ok? Muito obrigada. Eu gostaria que fosse hoje, porque esperar mais uma semana, mais uma semana de agonia, mais uma semana sem dormir. Então eu gostaria que tivesse sido hoje. Ah, eu estou um pouco ansiosa, mas é um tempinho a mais aí que a gente tem para pensar direito o que vai fazer, né? Mas vamos que vamos, ainda contra a Jéssica agora, o negócio apertou, que a menina é boa. Mas antes de darmos início ao nosso embate de hoje, mais uma super dica do confeiteiro Diego para deixar o seu bolo ainda mais gostoso. Oi, Mira, hoje eu vou falar um pouco sobre o figo da Índia. O figo da Índia é uma fruta bem suave, que tem como característica ter uma polpa com um grande número de semente. Por isso, quando utilizado, é legal coar. Na confeitaria, normalmente é utilizado na produção de geleias e doces. Olá, Lucas. Olá, Priscila. Olá, Mira. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos à nova fase do nosso reality. Os desafios agora serão maiores. E é claro que para essa segunda fase nós também preparamos algumas surpresas. Os nossos confeiteiros terão que fazer um naked cake, também conhecido como bolo pelado. Ele é chamado assim porque não tem cobertura, dando para ver o recheio entre as camadas. Agora, na semifinal, um sorteio define qual participante usará um ingrediente exótico que o confeiteiro Diego já separou. O primeiro sorteado foi o Lucas e ele ficou com o melão andino. Será que ele já conhecia essa fruta? Já conhecia o melão andino? Eu achei que fosse um tomate, um verde, que comeram ali rapidinho para botar aqui. Mas agora que a gente descobriu o nome, vamos ver o que a gente vai fazer. Ainda bem que é um melão e não é um tomate, né? Para você usar no bolo. Assim seja. Já para a Priscila, sobrou usar o figo indiano no seu naked cake. Mas as novidades não param por aí. Os nossos confeiteiros terão 10 minutos para pegar todos os ingredientes que precisarem para fazer os seus bolos. Desde a massa até a decoração. Preparados? Então a partir de agora, 10 minutos contados no nosso cronômetro. Valeu! Lucas busca inspiração divina para não esquecer de nada. Ai Jesus, o que está faltando? Me alumeia. Três, dois, um... Ok. A partir de agora vocês não tocam mais nessa bancada. Está ok. Podem ir para os seus postos. E vamos começar a segunda fase do nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Começa agora. Preparados? Então a partir de agora um novo cronômetro começa. Vocês terão 1h40 para entregar o melhor possível. Ok? Sim. Vamos lá? Valendo! Oi Lucas! Oi! E aí, como estamos? Estou indo bem, graças a Deus. Mais de 10 minutos já foram. O tempo passa rápido porque a gente nem vê, né? Você nunca fez esse bolo? Nunca sei, nunca vi mais gordo. Ok. Vamos ver. E você, Priscila, já fez esse tipo de bolo? Já fiz mais uma vez só, né? Demorou mais de 1h40? Você lembra? Ah, demorou. Porque toda primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, né? Sempre demora um pouco mais. E aí, Lucas? Está rindo de nervoso ou está rindo de alegria? Estou rindo de alegria, gente. Nunca uma coisa deu tanta errada assim na minha vida igual isso. O que aconteceu? Então, aí que está, né? Como diz a minha avó, tudo tem uma salvação. Tem, tem. Né? Vou ver o que a gente apronta. Isso aqui não dá bem. Isso é muito positivo, né? Isso aqui está... Esse bolo está rosquinha, ó. Cadê a outra parte dele? Está tudo aqui, né? Ah, está tudo aí. Isso aqui é uma coisa só. Tá. Enfim, né? Xiii, Lucas. Parece que o seu bolo saiu um tanto quanto duro, né? Ai, Senhor. O que será? Gente, vai ter que ir. Vamos aí. Eu estou rindo, mas eu estou f***, entendeu? 5, 4, 3, 2, 1. Não pode mais mexer no bolo. Mãos para cima. Ai, ai, ai. O bolo do Lucas teve melão andino com açúcar mascavo e nozes, combinados com o ganache. Já o bolo da Priscila, a massa é um pão de ló que teve fico da Índia no recheio e também na decoração, junto com várias frutas. Quem continua aqui hoje na nossa disputa para ver quem faz o melhor bolo de chocolate do nosso interior? Porque é os nossos prêmios. Vou chegar no primeiro lugar. É você. Quem, quem, quem? No próximo bloco. Já estou de volta e agora o recado é para você de Araçatuba, presidente prudente. Vamos ver o SPCAP. Olha, no primeiro prêmio o Fiat Mobi Easy, no segundo um Onix Hat Joy e no terceiro prêmio também um Onix Hat Joy. No quarto prêmio uma Hilux cabine dupla e tem os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 4 de março às 9 horas e é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O certificado de contribuição custa 10 reais e os prêmios estão muito bons, então vale a pena você concorrer. Então aproveite, tá? Agora vamos lá conferir quem fez o melhor bolo de hoje? É a semifinal do nosso reality. Bolos prontos? Chegou a hora de conhecermos os jurados do nosso embate de hoje. Cláudia Baffi Peliciota, proprietária do Café da Colônia em Uxoa. Vander Ferreira Jr., cerimonialista de luxo. Ed Carlo Grecchia, supervisor de panificação e confeitaria do Posto Brasília. Você já tinha feito um Naked Cake? Nunca na minha vida. E como é que foi a primeira vez? Eu fiz um, eu refoguei, eu utilizei o melão andino, né? Eu refoguei ele com açúcar mascavo e nozes. Aí deu aquela secada, deu aquela apurada e eu acrescentei o recheio do bolo. Começar por você, Ed. Qual é a sua opinião? Ele ficou bonito, né? A cobertura está legal, está um sabor agradável. O recheio, os elementos que ele usou também caiu bem, combinou. Só para a massa, para um Naked Cake, eu achei ela um pouco pesada. O ganache está gostoso do recheio, a textura da ganache também, mas eu não senti o elemento surpresa que é o melão, porque parece que está com muito chocolate meio amargo e isso mascarou um pouco o elemento surpresa. Eu só sei que tem porque vocês disseram, eu não consegui perceber o elemento surpresa. Eu achei assim, o recheio está muito gostoso, eu também não percebi, eu não pude perceber o elemento surpresa, mas está muito saboroso. A ganache, o recheio está muito gostoso, mas é o que os nossos outros jurados comentaram. A massa realmente, ela passou um pouquinho, é muito bonito, está muito saboroso, mas precisa acertar a mão aí no próximo, só no tempo da massa, né? Vai dar certo. Priscila, lá na cozinha você disse para mim que já tinha feito Naked Cake uma vez, é isso? Isso, eu fiz uma vez só, mas foi na minha casa faz muito tempo. E o ingrediente que você pegou, o figo? O figo, como eu não conhecia, eu fiz ele em duas maneiras, eu fiz uma compota e pus no meio com o recheio e eu também coloquei ele em natura em cima. Fláudia, eu vou começar por você, você que, qual é a sua opinião do bolo da Priscila? Priscila, parabéns, está uma delícia o seu bolo. A apresentação está linda, está muito bonito, muito gostoso de se ver, tudo que ele está gostoso de se ver, ele está gostoso de provar. Parabéns, seu bolo está maravilhoso. Ai, obrigada. Esse bolo eu achei bom, o paladar dele, está bastante palatável, ele não está tão amargo, porque eu acho que eu gosto de chocolate amargo, é minha preferência pessoal, porém não é da maioria. Em festas, por exemplo, a maioria das pessoas prefere chocolate ao leite, mais ameno, né? Então esse eu acho que está no ponto exato da passagem de uma coisa para outra. Obrigada, obrigada, Wander. Parabéns, eu gostei, acho que o Neekdi tem que ser um bolo alto, gostei bastante da apresentação, as frutas, ficou legal. Tem erros, tem erros mínimos, mas ficou muito bom, parabéns. Gostou do que ouviu? Sim, com certeza. E aí, e essas carinhas? Ansiosas. Friu na barriga, refriu na barriga, imagina, se eu estou. Eles já conversaram, eles já experimentaram, eles já decidiram. Mas antes da gente falar o nome, eu vou pedir por favor para o Wander, representando a Cláudia, representando também o Ed, falar um pouquinho dos critérios que eles compararam um bolo com o outro. Por favor, Wander. Parabéns, Priscila e Lucas, por terem chegado até aqui a semifinal. A gente levou em consideração, claro, questões como textura, como altura do Naked Cake, como resolver o elemento surpresa, a apresentação, esses elementos todos para que a gente possa eleger um desses que estão deliciosos, qualquer um deles a gente poderia servir em qualquer das melhores festas que a gente faz. Só um de vocês vai ficar para a próxima etapa. Então vamos lá, quem continua aqui hoje na nossa disputa para ver quem faz o melhor bolo de chocolate do nosso interior, vai concorrer aos nossos prêmios, vai chegar no primeiro lugar, é você. Priscila. Nossa, tá explodindo de alegria, né? Eu acho que ter chegado a final, assim, é uma coisa muito, muito boa mesmo, porque nós entramos, assim, com expectativa, assim, da participação, tudo, né? Mas finalista, né, do reality é muito bom. É, essa não foi a vez do Lucas. Mas nem tudo está perdido. Ele ainda vai batalhar pelo terceiro lugar com quem perder a batalha da próxima semana. Foi um resultado justo. Aconteceram equívocos, equívocos não, acidentes, porque eu esqueci o fermento, né? Então eu não ia falar assim, ó, esqueci o fermento e me dá o desconto. Você está ali para lembrar de tudo que você enfia num bolo, desde um troço até o outro. Eu vou anotar, vou tatuar fermento no dedo, para não esquecer. E esse foi nosso primeiro embate da segunda fase do nosso reality. Já conhecemos a primeira finalista. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá. É isso aí. Terça-feira que vem tem mais bolo e amanhã tem mais SBT e você. Beijo, fica com Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.